Fala pra vocês, o Ivaldo Destruz, CQ, o melhor kudurista de hoje ainda. De resto, somos bailarinos, estão ligados com o programa Rimas e Flow, bateu! Hoje, estamos no Oja Enda, atrás de um kudurista que dispensa apresentação. É duro encarar essa vida, sem presença do pai ou da mãe. Um tio pode dar amor, mas o amor do tio não se iguala. Quais são os kuduristas que estão a cantar bem? O Citanique é a lenda, Adelero King, o Cine, o Leo Magro, a Latina Queen, o Rasta Doido. Compositores do meu nível, Anselmo Ralph, Totó, Paulo Flores, Prodígio. E onde é que está o Anderloy, o Teca, o Pai Gênio? Não, esses aqui você tem que comparar com aqueles moços que escrevem música da Canuca TV. Firmeza no beat da Numa, muitos aqui preferem ser Panina, porque ser rapaz aqui é muito duro. Calma, se o Anderloy é o compositor de todos os tempos, o Paulo Flores é o compositor de todos os que? O Anselmo é o compositor de todos os que? C Animais Aqui tem flow Aqui tem imagens Aqui tem imagens Aqui tem flow Tchau, tchau.